Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes, mais uma vez, informação urgente, então muita atenção nessa hora para você aposentado por invalidez, auxílio doença, beneficiário do BPC Loas, entre outros benefícios da Previdência Social. Ministério de Trabalho e Previdência acaba de rodar aqui uma nova portaria, estou gravando esse vídeo hoje, dia 23 de setembro. Para você ficar atento nessa data, hoje nova portaria do Ministério de Trabalho e Previdência, a portaria de número 2965, publicada no Diário Oficial do dia 22 de setembro, pessoal. Do que trata, Milton, essa portaria tão urgente? Trata daquilo que eu venho sempre alertando todos vocês aqui. Não é para causar pânico, mas apenas para te precaver e não ser pego de surpresa para mais uma autorização agora oficial, já publicada no Diário da União, acerca do novo pente fino, novo pente fino do INSS, sobre todos esses benefícios que eu acabo de citar. Eu vou ler aqui na íntegra partes importantes dessa portaria e vou dar algumas orientações. Então é importante que você, nesse momento, que já conhece o nosso trabalho, que está aqui todos os dias com a gente, sabe da lisura, sabe da imparcialidade, da clareza que nós temos aqui no nosso dia a dia. Então eu quero te precaver para que você não seja pego de surpresa nesse novo pente fino. Ou, gente, a realidade é muito dura. O governo quer passar a faca em tudo quanto é benefício que ele puder. quanto menos ele puder gastar com você que é aposentado, que na cabeça desse governo acha que você não serve para mais nada, acha que você está de favor aqui nesse mundo, eles vão fazer. Então o que eles puderem fazer para cortar benefícios, eles irão fazer. Olha só. O ministro do Estado, do Trabalho e Previdência, no uso das suas atribuições, que lhe confere o inciso segundo do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, o decreto número 11.068, de 10 de maio de 2022, tá? E aí segue, resolve. Artigo 1º, fica disciplinado o programa de revisão de benefícios por incapacidade, tá, gente? Isso é o chamado pente fino. Nos termos dos artigos 10 e 15 da Lei 13.846, de junho de 2019, no âmbito da subsecretaria da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência, e estabelecidas as diretrizes e os procedimentos para execução. A revisão dos seguintes benefícios. Presta atenção. Pessoal, vai compartilhando esse vídeo, ele é muito importante, é utilidade pública. Muita gente vai ser pega de surpresa achando que isso é informação velha, e não é. Eu estou gravando hoje, dia 23 de setembro de 2022, tá? A revisão dos seguintes benefícios. Benefícios por incapacidade, mantidos sem perícia médica pelo INSS, há um período superior a seis meses. Então, ó, se você tem auxílio doença, aposentadoria por invalidez, e está há mais de seis meses sem fazer perícia médica, fica atento. Olha só a informação. Há mais de seis meses e que não possuem data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional. Aí é um enquadramento bem específico, principalmente para os aposentados por invalidez. No finalzinho desse vídeo, eu vou dar uma informação bônus. Existem, sim, três grupos de aposentados por invalidez, principalmente, que não podem, não devem jamais ser convocados para um peito fino como esse, tá? Mas eu vou seguir com a informação. No finalzinho desse vídeo, eu explico quem são esses três grupos, tá bom? Benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária. Tributária também serão convocados para perícia médica. Entre esses benefícios aqui, o BPC é o objeto principal, tá? Benefício de... Acabei de falar, já está aqui na minha frente, ó. O benefício de prestação continuada sem revisão por período superior a dois anos. Então, se você é BPC Loas, excluindo aí apenas os idosos maiores de 65 anos, esses não serão convocados. Mas quem tem BPC Loas e tem algum tipo de deficiência, muita atenção. Se você está há mais de dois anos sem perícia médica, você pode ser convocado, sim. E eu vou explicar por que pode. Não é uma certeza, tá? Mas pode. Por isso você tem que ficar atento, pessoal. Ao acompanhamento por médico perito de processos judiciais de benefícios por incapacidade. Ao exame médico pericial. Presencial, realizado nas unidades de atendimento da Previdência Social, quando o prazo máximo de agendamento de perícia médica for superior a 45 dias. E há outros benefícios de natureza previdenciária, tá? Ah, cadê, cadê? Trabalhista ou tributária, desde que autorizado em ato complementar do secretário de Previdência. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá selecionar os benefícios a serem revisados de forma das alíneas A e C do inciso primeiro do artigo segundo e disponibilizar a subsecretaria da perícia médica federal da Secretaria de Previdência mensalmente essas informações. O que é que eles querem dizer? Que eles vão selecionar os grupos a serem revisionados, a serem periciados, nesse grande pente fino que vai acontecer novamente. E eu vou te dizer por que é que isso está acontecendo, pessoal. Em 2019, quando já havia começado no ano anterior, em 2018, o pente fino e ele veio, né? Ele teve o grande momento dele em 2019, quando muita gente perdeu seus benefícios. Depois de 2020 continuou e deu uma queda, tá? Mas o pente fino, ele nunca acabou. O que acontece é que agora em 2022, a data limite para essa leva de pente fino é justamente dezembro. Com isso, eles agora vão fazer mais uma avalanche, né? De busca, com a desculpa de prováveis benefícios fraudados. Mas, infelizmente, o problema é que na grande maioria dos benefícios que são cortados são de pessoas que precisam, que realmente estão incapacitadas. Eu não tenho nada contra uma busca realmente, né? Por fraude. Isso tem que acontecer. O que não pode, em detrimento disso, pessoas que não podem perder seus benefícios porque estão incapacitadas, acabarem perdendo. Essa é a grande situação que mais ocorre nesses pente finos. E aí é onde eu acho que isso é um grande problema. Porque até você provar judicialmente que o seu benefício foi cortado indevidamente, você vai perder muito tempo e muita gente sobrevive exclusivamente desses benefícios. É o caso do aposentado por invalidez, que não pode trabalhar sequer em algo sem carteira registrada, informal, não pode. Porque se ele for denunciado, ele vai ter o seu benefício cortado, gente. Eu quero falar para vocês que aguardaram até agora algo muito importante. Na aposentadoria por invalidez, especificamente, existem três casos de aposentadoria por invalidez que não podem ser convocadas para estes pente finos, tá? Os aposentados que já têm mais de 60 anos podem se tranquilizar. Você não deve ser convocado. Se acontecer de for convocado com essa idade, acima de 60 anos, você pode procurar de imediato uma defensoria pública, um advogado que não pode ser convocado. Não podem ser convocados também pessoas que estão com 55 anos de idade e que tenham mais de 15 anos afastadas do trabalho. Essas pessoas também não podem ser convocadas para o pente fino. E por último, o aposentado por invalidez de qualquer idade que conviva com o vírus HIV. Se é alguém que está com o vírus HIV, desde 2019 a lei Renato da Mata foi aprovada e essa lei também eximiu, tirou a pessoa portadora do HIV aposentada por invalidez da obrigatoriedade de passar pelo pente fino, gente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Com esse monte de informações, eu sei que é uma informação ruim, mas eu quero, na verdade, chamar a atenção de vocês. E a última orientação, e não menos importante, deixem atualizados todos os seus dados referentes ao INSS, pessoal. Normalmente, a forma que a Previdência Social faz para convocar você para uma perícia médica é através de cartas. Então, endereço atualizado lá no site ou no aplicativo do meu INSS é essencial. Dados pessoais como telefone, e-mail, tudo isso é essencial para que você não corra o risco até de ser convocado, não ser encontrado, porque o endereço está desatualizado e você perdeu o seu benefício, até porque você nem vai comparecer a essa perícia médica. Então, não perca, não corra risco de perder seu benefício em hipótese alguma. E agora, por último, o que eu posso te pedir é me ajudem a espalhar essa informação que é de utilidade pública, vai pegar muita gente de surpresa, já que esse tipo de assunto está no Diário Oficial. Mas quem é que tem costume de estar lendo o Diário Oficial, pessoal? Quase ninguém, né? A não ser alguém que acompanha diariamente alguma coisa que precisa ser publicada lá no Diário Oficial e aí você, por acaso, pode descobrir uma situação como essa. Fora isso, só acompanhando aqui o canal Milton Dantunes, por isso é importante você se inscreva, compartilhe, deixa aqui o teu comentário. Você é aposentado por invalidez? Tem auxílio doença ou algum benefício como o BPC Loge também? Porém, todos esses benefícios passarão por perícia médica revisional do Pente Fino nos próximos meses. Então, fiquem atentos para que você não seja pego de surpresa, tá bom? Um beijo no coração e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau.